Lá se vai Mais um dia assim E a vontade que não tenha fim Este sol É viver, ver chegar ao fim Essa onda que cresceu Morreu a seus pés E olhar pro céu Que é tão bonito E olhar Pra esse olhar Perdido Nesse mar azul Uma onda nasceu Deu calma Desceu Sorrindo Lá Vem vindo Lá se vai Lá se vai Mais um dia assim Nossa Pai Que não tem mais fim Acabou Vai subindo Uma lua assim E a camélia que flutua a lua no céu Que não tem mais fim É a camélia que flutua a lua no céu É a camélia que flutua a lua no céu É a camélia que flutua a lua no céu